Os meus olhos se encontraram com os teus O teu toque deixou marcas em mim Estás aqui E eu não quero te deixar partir É que mais que bênçãos eu percebi Que a tua voz é o caminho E a tua presença é minha vitória É que mais que bênçãos eu percebi Que a tua voz é o caminho E a tua presença é minha vitória Tu és tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Tudo o que eu mais quero encontrei Quando eu te vi É em ti Ganhei um novo nome É em ti Ganhei um novo nome Garei um novo nome Garei um novo nome Vi Tua glória face a face Tua bondade me aproxima de Ti Vi Tua glória face a face Tua bondade me aproxima de Ti Vi Tua glória face a face Tua bondade me aproxima de Ti Vi Tua glória face a face Tua bondade me aproxima de Ti Tu és tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Tudo o que eu mais quero encontrei Quando te vi Tu és tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Tudo o que eu mais quero encontrei Quando te vi Tua bondade me aproxima de Ti 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 Tua bondade me aproxima de Ti